Jeca Tatu, sábado, 23 de março, às 16 horas Jeca é um roceiro preguiçoso, mas sua preguiça está com os dias contados. Seu ranchinho está ameaçado pela ganância de latifundiários sem coração. Jeca vai precisar de todo o seu jeito matreiro a fim de preservar seu cantinho de terra. Em, Jeca Tatu, declarada homenagem ao conterrâneo Monteiro Lobato, criador do personagem homónimo na obra europeia. Mazzaropi trata com singeleza a figura do homem do campo e a questão da reforma agrária. Roteiro, Milton Amaral, Amácio Mazzaropi, classificação indicativa, 12 anos. O Corintiano, segunda-feira, 25 de março, às 22 horas e 45 minutos em, o Corintiano, Mazzaropi é, seu, Manuel, um barbeiro fanático pelo Corinthians. Ele é capaz das maiores loucuras para torcer pelo seu time do coração, como andar com um burro preto. E branco, bater boca com torcedores de times rivais, fazer promessas malucas, orações, sofrer e xingar na arquibancada. 98 minutos, ano, 1967, gênero, comédia. Direção, Milton Amaral, com Amácio Mazzaropi, Elizabeth Marinho, Lucia Lambertini, Nicolau Guzardi, Carlos Garcia, Roberto Pirillo, Leonor Pacheco, Roberto Orozco, Augusto Machado de Campos, Xandó Batista. Classificação indicativa, 10 anos. Um caipira em Bariloche, terça-feira, 26 de março, às 22 horas e 45 minutos. Fazendeiro e ingenuo, Polidoro cai na conversa do genro e vende suas terras para um vigarista que engana a todos, inclusive a sua própria esposa, uma argentina honesta e desiludida com o amor. Por pura armação, os dois acabam indo parar em Bariloche e lá na neve, em meio a confusões e gargalhadas, o caipira começa a juntar os fatos e retorna para desmascarar os vilões. A comédia promete muitas risadas e momentos de diversão, intriga e suspense para a plateia. O longa, um caipira em Bariloche, foi uma das maiores bilheterias de toda a carreira do saudoso humorista Amácio Mazzaropi. 100 minutos, ano, 1973, gênero, comédia. Direção, Pius Amuner e Amácio Mazzaropi, com Amácio Mazzaropi, Geni Prado, Beatriz Bonnet, Ivan Esquista, Carlos Valone. Classificação indicativa, 14 anos. Jeca contra o Capeta, quarta-feira, 27 de março, às 22 horas e 45 minutos numa pequena cidade do interior, a notícia da aprovação do divórcio alegra a viúva Dionícia, cuja ideia fixa é conquistar o caipira poluído, Mazzaropi. Este, porém, é bem casado e feliz. De repente, um dos empregados de Dionícia aparece morto, e o crime é atribuído a poluído, o caipira se vê obrigado a enfrentar uma rica fazendeira, obcecada por ter seu amor, uma paródia tupiniquim de O Exorcista, 1974, Jeca contra o Capeta, foi recorde de público do cinema nacional da época, 95 minutos. Ano, 1975, gênero, comédia, país, Brasil. Direção, Amácio Mazzaropi e Pius Amuner. Roteiro, Amácio Mazzaropi, Gentil Rodrigues, Pius Amuner. Classificação indicativa, 12 anos, o Jeca e a Freira, quinta-feira, 28 de março, às 22 horas e 45 minutos neste longa dirigido e protagonizado pelo humorista Mazzaropi, um senhor de terras responsabiliza-se pela educação da filha de um de seus colonos, em uma fazenda no Brasil do SEC. XIX. Ele se afeiçou à menina como se fosse sua própria filha. Anos mais tarde, quando a jovem regressa do colégio em companhia de uma freira. O fazendeiro faz de tudo para que ela não reconheça seus verdadeiros pais. 102 minutos, ano, 1968, gênero, comédia. Direção, Amácio Mazzaropi, com Amácio Mazzaropi, Geni Prado, Maurício Duval, Elizabeth Hartmann, Carlos Garcia, Everton de Castro. Classificação indicativa, 12 anos. Chofer de Praça, sexta-feira, 29 de março, às 22 horas e 45 minutos em, Chofer de Praça, o ator e humorista Amácio Mazzaropi interpreta o humilde Zacarias, que se muda com a mulher para São Paulo a fim de arrumar emprego e ajudar o filho Raul a pagar a faculdade de medicina. Na comédia, o personagem começa a dirigir um modelo de carro antigo, muito barulhento e fumacento, que rapidamente vira motivo de piadas. Primeira produção de Amácio Mazzaropi para o cinema, Chofer de Praça, foi o primeiro filme do comediante. Ao lado da atriz Geni Prado, que viria a ser seu par constante. Os números musicais são com Lana Bittencourt e Agnaldo Raiol. 97 minutos. Ano, 1958. Direção, Milton Amaral, com Amácio Mazzaropi, Geni Prado, Ana Maria Nabuco, Lana Bittencourt e Agnaldo Raiol. Classificação, 10 anos. Zé do Periquito, sábado, 30 de março, às 16h em Zé do Periquito, Mazzaropi interpreta Genó, um tímido e pobre jardineiro que se encanta por uma das alunas do colégio onde trabalha. A jovem Carmen é filha de um empresário bem-sucedido, mas que passa por dificuldades financeiras. Para conquistar a moça, Genó deixa o emprego de jardineiro e vai para outra cidade, onde trabalha com seu realejo. O realejo fica famoso e Genó consegue uma pequena fortuna em pouco tempo. As filmagens foram realizadas nos estúdios da Vera Cruz, com locações em Santos. O longa conta com números musicais de Mazzaropi, Agnaldo Raiol, Hebe Camargo, Sully Campello, Tony Campello, George Friedman, Paulo Moli e Carlão. 100 Minutos, Ano, 1960, Gênero, Comédia. Direção e Roteiro, Amácio Mazzaropi, Ismar Porto. Classificação indicativa, 12 anos.